Sonho do Vasco da Gama para assumir a camisa 10, o argentino Luciano Vieto está sem clube e pode pintar como reforço em São Januário, porém um grande problema de última hora, apareceu para atrapalhar a negociação. Olá seja bem-vindo ao canal de notícias do Vasco é um prazer ter você por aqui, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Vasco, nosso clube de coração. Sem mais enrolação vamos às últimas notícias do Vasco. Até o momento, o diretor executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, é o único que conversa sobre salários, bonificações, premiações, luvas, tempo de contrato e projeto esportivo com Luciano Vieto. Ele não abriu conversas com os demais. Recentemente, o jogador esteve na mira do Alveda, da Arábia Saudita, mas as tratativas não avançaram. O atleta recusou a oferta e não tem interesse em voltar a jogar no Oriente Médio, onde defendeu o Alameda e Lau entre 2019 e 2023. Luciano Vieto está na Argentina. Ele tem conversado nos últimos dias com seus familiares e estáfe o futuro da sua carreira. O atleta, mesmo com a má campanha nesta temporada, vê com bons olhos uma transferência para o Vasco. Está gostando da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal. Assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias do Vasco para vocês. Ramon Dias conversa há três semanas com Luciano Vieto. Em ligação recente, sendo a última na semana passada, o técnico contou que o clube está procurando mais reforços no mercado da bola. Vieto já teria aceito a proposta financeira do Vasco, que caso assine o contrato o transformará no terceiro maior salário do futebol brasileiro, porém o grande entrave para que o jogador diga sim ao Cruz Maltino, tem sido sua esposa, a modelo Paloma Hurtado, que gostaria de morar na Espanha e não ver com bons olhos o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, devido à violência da cidade, sempre estampada na mídia internacional. A situação agora é de convencimento da família, para que Vieto assine com o gigante. Ontem mais de 50 mil mensagens de carinho e apoio à família foram postadas no Instagram do jogador e de sua esposa, todas de vascaínos afirmando o quanto será bem recebido o gringo e a família aqui no Rio de Janeiro. E aí torcedor do Vasco, o que você achou desta notícia? Ficou animado com a contratação de Ramon Dias para treinador? Concorda ou discorda? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Vasco. Fica ligado por aqui.